Viviette, Fábio Aleixo, jornalista brasileiro, residente da Rússia, especialista no futebol russo, para que a gente possa tratar de negociações, porque o Internacional está querendo dois zagueiros que atuam na Rússia, além de Robert Renan, tem também Lucas Fasson, do Locomotive Moscou, e também a gente precisa saber como é que anda Bitelo, porque está atuando na Rússia também. Então, bom dia para a gente, boa tarde para ti, Fábio Aleixo, tudo bem? Bom dia, Bruno. Bom, na verdade também é bom dia, porque eu estou alguns dias passando o fim do ano aqui no Brasil, então estou falando aqui de São Caetano do Sul, de onde eu nasci, vim passar uns dias de fim de ano. São Caetano do Sul, que é a terra de um jogador que está na Rússia hoje em dia e passou tanto por Grêmio quanto Internacional, que é Mário Fernandes. Então, é bom dia, por enquanto. Por enquanto, bom dia. E como é que é a mudança, hein, Fábio, tu que está no Brasil agora, de chegar da Rússia, tem um fuso horário completamente diferente, um clima diferente também, dá para tu te adaptar aqui ao Brasil ou fica vivendo numa diferença para depois voltar ao teu normal lá? Não, dá, mas tem que ficar de olho principalmente com notícia, o que está acontecendo lá, o que acontece aqui, as diferenças de horário, mas, claro, a questão do clima nessa época do ano não pega muito, né, uma diferença quase de 40 graus entre o Brasil e a Rússia nesse momento, até mais, dependendo da região que você estiver, mas, vamos levando, está tranquilo, estou aqui disposto a conversar com vocês aí, tirar suas dúvidas aí, vi que vocês falaram sobre as negociações, de possíveis negociações do Internacional e também sobre a presença do Bitello no Dinamo do Moscou. Você comentou sobre o Mário Fernandes, que atuou no Internacional na última temporada, não foi muito bem, acabou rescindindo o seu contrato, voltou para a Rússia e o Mário Fernandes, no Zenit, junto do Robert Renan, eles estão atuando juntos, Fábio, ou o Robert é o titular e o Mário reserva, como é que está sendo a convivência? Bom, primeiro que o Mário, ele teve uma lesão no joelho e ele ficou dois meses quase fora, entre o começo de outubro e o fim de novembro, quase oito semanas, nove semanas, ficou fora dos gramados por um problema que ele teve no joelho, estava voltando aos poucos, entrando no time aos poucos, até se machucar ele estava sendo o titular, depois da lesão ele tem entrado mais no segundo tempo, mas também depois da volta da lesão foram só três jogos que ele pôde fazer pelo Zenit. Então, no atual momento, esse fim de temporada para o Mário foi mais na reserva, por essa questão dessa lesão que ele teve jogando contra o Orenburg, num campo sintético em final de... comecinho de outubro, e aí ele teve esse período aí de lesão fora, só recuperando, mas graças a Deus conseguiu escapar aí de ter que fazer uma cirurgia ou algo mais grave. Foi só uma questão de tendão, não houve rompimento nada, e o Mário conseguiu voltar. A situação do Renan já é um pouco diferente, porque o Renan não é titular, o Renan não joga praticamente no Zenit, ele é banco total, ele não entra em campo, ele... Enfim, está encostado no Zenit, se podemos dizer assim, porque ele começou bem, ele foi titular quando ele chegou no final da temporada passada europeia, ele começou bem essa temporada, até ele fez o gol de pênalti, que na disputa por Tentos, que garantiu o título pro Zenit na final da Supercopa da Rússia contra o CSKA, um gol aí que rodou o mundo, que ele deu uma cavadinha no Igor Akinfeve, ele começou de titular, mas... cometeu alguns erros graves nas cinco primeiras rodadas da Liga Russa, erros de posicionamento, erros de saída de bola, não sei se por muita confiança, ou, enfim, não difícil explicar o que estava acontecendo, e depois desses erros ele perdeu totalmente a posição no time titular, entrava em alguns jogos da Copa da Rússia, quando o treinador fazia revezamento, mas nos últimos tempos, nem na Copa da Rússia, e nem no Campeonato Russo, ele virou quinto, bom, são cinco zagueiros que tem lá, ele virou a quinta opção pra zaga, então, ele não joga. Ele não joga no Zenit, com o Robert Fernand, por essas questões que eu falei, acho que o técnico se irritou um pouco com ele, perdeu um pouco de confiança, ele até deu uma entrevista, o último jogo que o Zenit fez em casa, que foi uma vitória de 1x0 contra o Paris-Nizne-Novgorad, ele queria dar descanso pra um zagueiro titular, só que aí o zagueiro que entrou no lugar machucou, e ao invés de colocar o Robert Fernand, ele colocou esse zagueiro que ele queria dar descanso, a Lipe, que é um jogador da seleção do Cazaquistão. Então a situação do Robert Fernand lá no Zenit está um pouco complicada, então agora é tentar entender qual que é a melhor coisa pra se fazer, porque todo mundo sabe que é um jogador muito promissor, que tem muito talento, mas também talvez seja uma perda de tempo pra ele, e pro clube também, um jogador desse nível, que todo mundo bota muita esperança, o jogador ficar todo esse tempo sem jogar no banco de reservas, porque vai perdendo forma, vai perdendo ritmo, e vai inclusive perdendo o valor de mercado. Sim, e esse talvez seja um dos motivos que o Zenit queira, talvez o mais rápido possível, negociá-lo, e por isso encontra em clubes brasileiros uma forma de ser um laranja, digamos assim, da negociação pra poder vendê-lo a algum clube da Europa, tendo em vista as sanções que a Rússia sofreu? É, eu acho que a questão da negociação sim, e até entender com quais, é que depende de quais clubes eles querem fazer negócio, porque clubes russos têm conseguido fazer negócios com clubes da Europa, Dinamo vendeu jogador pra Itália, o Spartak vendeu jogador pra Espanha, então assim, existe essa possibilidade, claro que o dinheiro demora pra chegar, e tem clubes também que não estão, acho que, dispostos a negociar com os russos, então, a situação agora qual é? Parece que, pelo que entendo e pelo que acompanho, no Zenit ele perdeu muito espaço, ele não tem jogado, então precisa fazer alguma coisa com o jogador, pra ele não perder esse valor de mercado, então talvez, claro, o Brasil aí surja como a opção mais fácil, mas a gente sabe que tem esse dilema todo, do Zenit só querer emprestar por seis meses, não querer emprestar até o fim do ano, pra, porque claro, né, isso também, o fato dos calendários não serem unificados, Brasil e Europa também às vezes joga um pouco contra os times brasileiros, né, então, tem toda essa questão que precisa saber como vai resolver, mas, é, que o Zenit quer negociar, é fato, porque não vale a pena ter um jogador lá, e acho que até o jogador já não tá mais disposto a seguir, agora precisa, claro, achar o meio termo aí com algum clube, achar uma, uma possibilidade, né, até outro dia foi colocado a capa do Diário As, acho que ele estaria numa lista do Real Madrid, como um possível reforço, mas, mas, precisa ver, acho que essa questão do Real Madrid é muito mais especulação do que algo concreto, a questão dos times brasileiros, sim, já é, é, negociação concreta, negociação em curso. Bom, é, Fábio, é, bom dia, aqui é o Felipe Machado, prazer conversar contigo, a gente fala do Robert Chenan, é claro que tem, que eu acho que é o de maior destaque, né, porque, enfim, serve nas seleções brasileiras, nas seleções brasileiras, da, da, categoria de base, teve muito destaque no Corinthians, enfim, mas eu queria ainda, perguntar sobre o outro zagueiro, o Lucas Fasson, que é do Locomotive, é, se tem, confesso que o Campeonato Russo é até um pouco difícil de acompanhar, a gente tenta acompanhar o que pode do Bitelo, mas, é, como é que é esse jogador, ele tem destaque, ele vem sendo titular, eu sei que tem concorrência de outros clubes, até, vi na tua rede social no Twitter, que puder seguir, vou fazer aqui a divulgação, né, no arroba, Fábio Aleixo, Fábio P. Aleixo no Twitter, Fábio P. Aleixo perfeito no Twitter, se puder seguir, tem ali uma conversa do Mantuan com ele, depois do jogo entre, entre o Zenit e o Locomotive, que o Mantuan é jogador do Corinthians, enfim, como é que está a situação desse jogador por aí? Então, o Lucas Fasson surgiram esses interesses, essa informação que eu tenho, é de gente ligada ao Locomotive mesmo, que tem essa procura, não negociação, não sei em que ponto negociação, mas interesse, consultas, já houve, como escrevi, de Flamengo, Corinthians e Internacional, talvez para o Inter possa ser uma alternativa, caso o Robert Fernando aceite, talvez possa, o Corinthians também é um time que está precisando de zagueiro, o Flamengo, a gente sabe que o Léo Pereira tem proposta, talvez para deixar o clube, então assim, é um jogador interessante, é um jogador novo, que aqui no Brasil, o último clube dele foi o Atlético Paranaense, ele foi para o Locomotive, no começo, ele teve muito azar, porque o primeiro jogo dele pelo Locomotive, quando ele chegou, na temporada passada, ele se lesionou, no primeiro jogo dele titular, ele teve um rompimento dos ligamentos do joelho, uma lesão muito séria, ele perdeu muito tempo, teve que fazer operação, tudo, então, foi um jogador que perdeu muito tempo parado, e desde que ele voltou ao Locomotive, titular total nessa temporada, participando de todos os jogos pela equipe, é um jogador que joga bastante pelo setor esquerdo, tem uma boa saída de bola, boa antecipação, talvez o jogo aéreo não seja tanto forte dele, mas é um jogador que tem qualidade, para sair jogando com a bola, sair, talvez um jogador que seja interessante, para o jogar no lado esquerdo, da vaga, é um jogador que é interessante, é um jogador que é titular do Locomotive, o Locomotive vem em terceiro, na Liga Russa, terminou essa primeira parte da janela, até a pausa de inverno, no terceiro lugar, um time que vem bem, o Façal tem conseguido se encontrar, tem evoluído, e mostrado que ser um bom zagueiro, a cada jogo que passa, a questão da lesão, do rompimento do ligamento do joelho, já passou, então é um jogador que é super importante no Locomotive, é titular da equipe, muda zagueiro, sai zagueiro, muda tudo, ele está sempre lá nessa temporada, então é um zagueiro muito interessante, talvez, eu lembro até, quando o Murilo estava no Locomotive, que tinha tido uma passagem pelo Cruzeiro, seleção brasileira de base, enfim, aí talvez muitos não conhecessem ele na Rússia, veio para o Palmeiras, o Palmeiras fez um ótimo negócio, e o Murilo mostrou um monte de bônus, principais jogadores aí, jogador muito estável no Palmeiras, então tem o Façal, eu sei que realmente existem esses interesses, se as negociações vão avançar ou não, talvez seja um pouco difícil de dizer, mesmo porque o Locomotive é um time que precisa de zagueiro, não está para se desfazer de zagueiro, mas se a oferta talvez for boa, o clube aceita, e acho que o jogador não teria problema em retornar ao Brasil, nesse momento de carreira, é um jogador muito jovem ainda. Eu queria te questionar agora, Fábio, a respeito das sanções, ainda que o futebol russo sofre, em relação ao EFA, FIFA, porque a seleção russa, ela foi impedida de disputar as últimas competições, os clubes russos também, eles estão sofrendo essa punição, e existe aí, óbvio, está aqui no Brasil, mas lá na Rússia, alguma previsão de cessar estas sanções, ou ainda não? É, a UEFA, até, e a FIFA, deixaram claro que, enquanto seguirem o conflito na Ucrânia, está fora de cogitação, o levantamento das sanções, eu acho que é muito mais uma coisa política, fica muito mais difícil a gente fazer qualquer tipo de, de previsão aqui, do que uma coisa esportiva, né, agora no comecinho, na semana passada, teve uma reunião do, do comitê executivo da União Russa de Futebol, que seria a nossa CBS, e, estava em discussão, tinha sido colocado em pauta a possibilidade, muitos têm sido discutido, de a Rússia abandonar a UEFA, e se somar à Confederação Asiática, mas, meio que teve de forma unânime, que não, não querem se juntar à Confederação Asiática, e querem trabalhar junto à FIFA, com a UEFA, para a Rússia voltar ao cenário internacional, na UEFA, mas claro, enquanto durar o conflito aí, é meio que impossível de pensar qualquer coisa, então fica muito difícil de, de, de fazer alguma, alguma previsão do que pode acontecer, de como os times russos, e a própria seleção russa vai poder, né, a seleção russa foi excluída, do sorteio, classificado, ela foi excluída, obviamente, da classificatória para a Eurocopa, foi classificada, excluída para a Eurocopa, vai ser excluída das eliminatórias, para a Copa do Mundo, então, é, é fato que, nos Estados Unidos, ou seja, até 2026, a seleção russa não estará em nenhum, torneio, internacional, de grande nível, né, não, perdão, ela foi excluída da, Liga das Nações, as eliminatórias ainda, europeias ainda, não teve a definição final, mas é muito provável também, em que ela não, 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 não seja feita, então, os clubes russos, agora também, seguem na mesma linha, estão entre, eh, jogar a Copa da Rússia, e Campeonato Russo, que é o que, que é o que tem em termos de, de futebol, e que eles podem jogar, então, é muito difícil fazer qualquer previsão, também, isso talvez, às vezes, possa, não possa, pesar um pouco, para alguns jogadores, mas eu acho que, para muitos, isso não incomoda, mesmo, porque a questão, salarial é muito boa, os valores que são pagos na Rússia, os benefícios que tem para os jogadores, então, isso, acho que o que segura muito os jogadores na Rússia, é essa, é essa condição financeira, e também, é essa possibilidade de, de se exibir para, para outros mercados, porque no final das contas, se o jogador for, for muito bom, for se destacar, a gente sabe como que funciona o mundo do futebol, o mundo dos negócios, os times vão, se encontra um jeito para contratar jogador, se você quer, contrata, e, enfim, o dinheiro acaba, acaba mandando, então, acho que ainda, ainda que os times não estejam participando de campeonatos europeus, ainda é, é um campeonato interessante, e uma boa, tanto financeiramente, como até uma, uma vitrine para, para alguns jogadores, porque de repente, o jogador sai dali, não sei, por exemplo, da Rússia, se exibe bem, vai, um jogador que não é tão conhecido, de repente, acaba indo para uma Turquia, e de aí, já está num mercado, que já tem mais visibilidade internacional, no momento, e aí, depois pode, pode sair para outro clube, então, essa questão da situação, ela acho que ela pega mais no termos competitivos, do que os times e a seleção pode fazer, mas, em termos, acho que, de visibilidade para o jogador, e termos financeiros, isso não tem impacto nenhum. Fábio Leite, tudo bem? Bom dia, aqui é o Lucas Longarai, é um prazer receber o amigo aqui na rádio, para destrinchar um pouco mais sobre o futebol russo, sobre essas contratações no mercado de transferências, você taxa agora, o fator financeiro, que é um dos atrativos, para manter o jogador, no futebol russo, e eu queria te questionar em relação, até em cima disso, sobre o aspecto de adaptação, como que funciona, tem algum padrão de reações dos jogadores brasileiros, que vão para a Rússia, na questão da adaptação, se eles conseguem se adaptar facilmente, se tem algum tipo de dificuldade, e em cima disso, eu queria colocar principalmente a figura do Robert Renan, se talvez a titularidade dele tenha a ver com a adaptação, porque o outro zagueiro que tu citaste, ele é o zagueiro do Cazaquistão, enfim, tecnicamente o Robert Renan é pior do que esse jogador, ou a questão da adaptação também acaba influenciando, em cima desse aspecto? Bom, eu vou falar um pouco sobre o Robert, o Robert é difícil, porque ele começou bem, então eu não acredito que tem problema de adaptação, então a gente tem muitos brasileiros, todo mundo fala português lá, a maioria fala português, ou espanhol, tem muitos latinos jogando lá, são oito jogadores brasileiros, nove se contar o Mário Fernandes, agora está chegando o Pedro também do Corinthians, que já está fechado, chega agora quando completa o... É quase uma filial do Corinthians, né? É, exatamente. Eu me lembro o Fábio. Acho que o Renan não é nem questão de adaptação, adaptação total com o país, talvez não acostumado como se joga lá, talvez isso possa ser, adaptação dentro de campo, e eu acho assim, adaptação fora de campo, os jogadores se adaptam muito bem, que a estrutura é muito boa, Moscou, Moscou, São Petersburgo, a Rússia em si é um país que dá muitas condições para o jogador estrangeiro, dá bons salários, os jogadores têm apartamento, têm carro, têm todo um staff que trabalha para ajudar o jogador, então acho que não existe o problema, o frio o jogador também acaba, acho que, acaba se acostumando, então acho que não existe, é muito difícil o jogador brasileiro ir para lá e não se adaptar em termos ao país, talvez dentro do campo possa ser e sofre algumas adaptações, um caso de adaptação que eu digo é o Moisés, o Moisés saiu daqui como lateral esquerdo, hoje ele joga de zagueiro central no CSKA, então o futebol russo às vezes faz muito isso, acaba usando o jogador em outras posições onde ele pode ser mais útil ao time, mesmo o Moisés é um exemplo de um jogador que se adaptou super rápido, mesmo jogando nas áreas que se adaptou hoje, é um dos jogadores pilares fundamentais do CSKA, super querido pela torcida, renovou recentemente o contrato e não vai sair de lá tão cedo, então acho que essa questão da adaptação fora de campo não, talvez dentro de campo, mas a situação do Robert Fernandes é meio estranha, porque ele começou bem e foi caindo, é difícil de entender o que pode estar acontecendo com o jogador, ou se é falta de confiança mesmo no futebol, falta da confiança na comissão técnica nele, mas a questão da adaptação é muito rápida, até a gente pode passar para o próximo tema que se quiser discutir, o Bitella, um jogador que chegou, vestiu a camisa de titular, e hoje é dono do meio de campo do Dinamo, o time não joga sem ele, ele é titular todos os jogos, e foi um jogador que chegou, não tem nem, bom, ele chegou em setembro, três meses jogou lá, nem quase isso completo, e se adaptou completamente, então acho que vai muito de cada um, mas é muito difícil jogador brasileiro que não se adapte lá, jogador com qualidade, jogador que tiver qualidade ele vai se adaptar, e mesmo se não tiver tanta qualidade ele acaba se adaptando, se readaptando, se recriando no futebol russo. E saiu daqui o Bitella numa má fase, entre aspas, né, Fábio, Bruno, em audiência da Rádio Grinal, porque já não era o melhor momento dele com a camiseta do Grêmio, até se falou de repente, porque tinha a cabeça já no Dinamo, já pensando na Europa, mas o caso do Robert Chanan é, além de muitos brasileiros, ele tinha companheiros de clube, né, porque o Duqueiroz e o Mantua eram companheiros dele no Corinthians, então a adaptação... O próprio Ivan, que acaba sendo emprestado ao Vasco também, por isso a adaptação podia ser até... O Cláudioz, que também é cria do Corinthians, apesar de não ter jogado junto com ele, é um jogador que conhece tudo, né, o Claudinho, que também é cria do Corinthians, né, tem a lembrar do Corinthians, o Claudinho passou por base do Corinthians, então não creio que seja adaptação fora de campo, nada, porque até sei que ele se sente bem lá, família, vivendo com ele alguns momentos lá, super acostumado com a Rússia, super feliz, então assim, é questão mesmo de... alguma coisa que acaba desandando no meio do caminho, um jogador jovem é difícil às vezes de entender, né? Mas eu tenho... O questionamento que eu tenho a respeito agora, ainda estou falando do Zenit, porque o Inter quando vende o Yuri Alberto para o Zenit, ele fica com 10% de uma futura venda do Zenit, né, em relação ao camisa 9, e ele é vendido para o Corinthians numa negociação que... E pode até me corrigir, Fábio, se eu estiver errado, mas que não envolve dinheiro, envolve a troca de jogadores, né? A ida do Duqueiroz, eu até não sei se o Robert Yanan está envolvido nesse pagamento, só que o Inter cobra, inclusive, na justiça esse valor, porque o Zenit, por não ter recebido dinheiro, tem que ou repassar dinheiro, ou até, é cerca dessa dívida ser utilizada na vinda do Robert Yanan para cá. A minha pergunta, Fábio, é, fala-se num valor pelo qual o Yuri Alberto foi vendido para o Corinthians? Porque por ser troca de jogador, a gente não tem muito como mensurar, ele valeu 25, ele valeu 30, ele valeu 35 bilhões de euros. O Zenit disse, olha, eu vendo ele por 30, e aí vocês vão me dando jogadores até bater esse valor. Falou-se numa quantidade, tem o número, ou foi divulgado? Não, foi isso mesmo, não tem valor, foi isso de jogador. Até conversei com uma, na época das negociações, conversei com uma pessoa da diretoria do Internacional, depois que aconteceu tudo, ele falou uma situação estranha, porque era 10%, mas como que a gente vai calcular, quanto que é 10% do Ivan, quanto que é 10% do Mantuan, quanto que é 10% do Queiroz, e não se chegava a um valor. Então, não existe, acho que um valor em números, um valor, daí, 10%, mas como que você vai calcular 10%, como você vai calcular 10% de cada jogador? É muito difícil. E tem toda essa questão, eu sei que até o, o Inter quis em, ele está, por exemplo, na FIFA, cobrar mais ativamente do Zenit, porque sempre teve uma boa, uma boa relação com os clubes russos, acho que ele não quer estragar, porque é um parceiro que pode ser interessante, e agora tem essa, talvez estejam usando isso para tentar trazer o Robert Chenal, olha, vocês têm essa dívida aí com a gente, como a gente faz? A gente vai calcular 10% de cada jogador, vocês vão dar dinheiro, vocês vão mandar um jogador aqui, ou vamos deixar quieto essa história, em vez de vir por seis meses, vem por um ano, é realmente, é muito, como foi feita toda a negociação, é muito difícil de entender, qual é o valor devido, porque geralmente depois, além do valor, tem bônus, tem outras coisas, mas como que você vai calcular isso, se não teve valor, e foi simplesmente uma troca de jogador, porque mesmo na Rússia, também não existiu, nenhuma questão de valor, e quanto que você pode saber, sei lá, 10%, mas quanto que vale o Mantuan, naquele momento, e quanto que pode vender, e aí é 10% do que valia no momento, é 10% de uma futura negociação, ou uma questão do Duqueiroz, também, então acho que é muito, é uma questão muito difícil, então talvez o Inter tenha seus cálculos, talvez o Zenit não concorde com esse cálculo, e aí como vai fazer, então é meio difícil, então precisa achar uma, uma língua comum para o negócio sair, poder sair do papel, e também acabar essa dívida. Giselle Elias. Bom dia Fábio, eu tenho uma pergunta para ti, que vou contextualizar, sou apaixonado por arbitragem, primeiro de tudo, depois sou apaixonado por futebol, e gosto muito da história das guerras, do nosso mundo mundano, o maior vencedor de guerras é o Inverno Russo, ele derrotou os grandes, os grandes guerrilheiros, aí Napoleão, é o próprio, aquele que não deve ser mencionado, eu faço a pergunta para ti, o Inverno Russo, ele prejudica o futebol na Rússia também, a que ponto, quanto tempo a gente tem efetivo de futebol na Rússia, ou a média de jogos no ano, aqui no Brasil se fala em 70 jogos, 60 jogos por ano, qual é a média de jogos que um clube russo joga durante uma temporada? Bom, se a gente, vamos, se a gente falar no ano, bom, porque a temporada, como a temporada é diferente, a gente pode falar em termos de temporada, bom, agora, sem competições europeias, a Liga tem 15 jogos, tem 16 times, então são 30 rodadas, e aí o time da Copa da Rússia pode fazer mais uns 20 jogos, ou uns 50, vai, vai dar uns 50 jogos de média por temporada, é muito menos do que se joga no Brasil atualmente, se tivesse competições europeias, os times de ponta aí podiam chegar a uns 60, 65 jogos, mas hoje em dia tem a média de uns, vamos colocar ali entre 45 e 50 jogos, que cada time faz numa temporada, não passa muito disso, e a questão do inverno é que entre, bom, de, a partir de 10 de dezembro até 3, 4 de março ali, o campeonato fica, fica parado, porque faz muito frio no país, e, e aí, é muito, acaba sendo muito, muito prejudicial, não veia só por questão dos jogos, porque, por exemplo, estádio do Zenit é um estádio coberto, que dá pra jogar, tem alguns estádios na região sul da Rússia, Sochi, Krasnodar, Grosny, onde dificilmente a temperatura vai baixar de, de zero, e, não vai ter neve constante, mas a questão é que os times precisam treinar em suas cidades, e aí, complica, então o campeonato para, e aí os times vão fazer, então, no início do conflito ali na Ucrânia, os times iam muito pra Europa, iam pra Marbella, na Espanha, iam pra Áustria, iam fazer suas intertemporadas, digamos assim, ou nem sei se era uma intertemporada, porque, é, se não é uma intertemporada, podemos dizer assim, os treinos de inverno deles, eles fazem, faziam na Europa, mas aí, com o início do conflito, por todas as dificuldades de rodar dinheiro, sanções da Rússia, os times começaram a optar pra ir pra outros lugares, Turquia, Dubai, Abu Dhabi, então, agora, praticamente todos os times acabam indo pra, pra esses, três destinos, né, na, no Oriente Médio e na Turquia, pra, pra fazer a temporada, então, é muito, sim, essa questão do inverno é muito difícil, então, é praticamente o campeonato, para, dezembro, janeiro, fevereiro, são três meses sem futebol, e mais ali duas a três semanas em junho e julho, entre temporadas, acaba uma temporada, o intervalo entre as temporadas é menor do que o intervalo entre a pausa de inverno e a pausa de verão, né, até, antigamente o campeonato era disputado de outro jeito, o campeonato começava em março e até novembro, era jogado no sistema que eles chamam lá, é, primavera, outono, agora o esquema é outono, primavera, chama, porque o campeonato começa mais perto do outono e termina, é, mais próximo à primavera, então, eles tiveram essa, essa mudança, e aí o campeonato parava em novembro, finzinho de novembro, e dezembro, janeiro, fevereiro, mas isso era muito por causa, por causa das competições europeias, porque o time acabava campeão em novembro, ele só ia poder disputar a Champions League a partir da próxima temporada, a partir de setembro, então, acontecia de muitos times, é, mudarem muito, é, perderem muitos jogadores, atualmente, por exemplo, na Bielorrússia se joga assim, se joga de fevereiro a novembro, então, times da Bielorrússia, se não me engano, Cazaquistão, Azerbaijão, ainda esses times, e outros mercados menos, mercados B ou C da Europa, eles ainda jogam nesse tema, mas a Rússia mudou por causa das competições europeias, e, só que agora, sem competições europeias, até discutem, vale a pena voltar, não vale a pena voltar, essa discussão vira, vira e mexe, então, digamos assim, que praticamente são três meses, de doze meses do ano, que, que não existe jogo, jogo oficial, claro, na pré-temporada, os times fazem muito misturos, mas não é, não é jogo oficial, então, essa questão do inverno, também, é, é, é um fato a mais, mas acho que está todo mundo já acostumado, com a questão do calendário e tudo mais, e, bom, o Campeão para também, para os jogadores não sofrerem tanto com frio, é, às vezes, é difícil, a penúltima rodada, e a última rodada de, antes da pausa de inverno, elas foram muito, muito duras, as rodadas, elas, é, o jogo entre Espartac e Crilha, que foi o último jogo em Moscou, é, fazia menos 13 graus, jogo entre Locomotivo e Ural, fazia menos 14, é uma temperatura muito baixa, e não tem uma regulamentação da FIFA, que diz respeito à temperatura mínima, existe sim uma recomendação da FIFA Pro, que é a Associação dos Jogadores Profissionais, que dizem que abaixo de menos 15, e já não se deve jogar, é, mas mesmo assim, menos 13, menos 14, é muito difícil, mesmo que não tenha neve, é, o campo é praticamente, apesar de ter sistema de aquecimento, o campo é praticamente congelado, para o jogador entrar, é, no ritmo de jogo, o ritmo, o risco de lesar é muito grande, então eles preferem fazer, é, essa pausa, é, para não arriscar também, a, a saúde do jogador, e também dos, dos torcedores, porque eu te, por experiência própria, eu te digo que não é fácil, ficar sentado, duas horas, quando a temperatura é menos 13. O Moisés, lateral, que era lateral no Inter, hoje é eslagueiro do 7K, deu uma entrevista, dizendo que, tem que passar, passar pomada nas pernas, para esquentar, sim, para não queimar, que aí pode jogar, daí passa antes do jogo. É, eu não sei se vocês lembram até, teve uma história, é, que ficou conhecida como amistoso do gelo, da Brahma, que foi antes do Mundial de 2010, o Brasil fez um amistoso contra o locomo, contra a seleção da Rússia, é, no estádio do locomotivo, e nesse dia aí chegou a bater, acho que menos 19, menos 20 de sensação térmica, foi um jogo muito criticado, se não me engano foi um gol do Ronaldo, amistoso terminou 1 a 0, antes da, da Copa de 2010, na, na África do Sul, Brasil foi lá fazer esse amistoso, que era aquela cota que a Brahma tinha, quando a Brahma era patrocinadora, uma forte patrocinadora da seleção brasileira, não sei se vocês estão lembrados desse jogo, até depois quem quiser, busca no YouTube, Brasil-Rússia 2010 amistoso, e saíram muitas reportagens na época, que foi muito, muito difícil, então sim, os jogadores passavam, passam pomada para esquentar, e vai muito de cada um, tem quem é mais resistente, e quem é menos resistente ao frio, tem jogador que vem com menos 10, está de manga curta e shorts, e não sente, aí vai muito de cada um, mas claro, é difícil. Quem levou a pomada para os jogadores, essa pomada milagrosa, foi o Wagner Love, que na época jogava na Rússia, jogava no... Ah, pode ser uma possibilidade, no CSK. E tu imagina fazer, para descontrair um pouco, Fábio, tu imagina gente aqui, que reporta atrás da goleira, com menos 19, com a paradinha, já é difícil, Fábio, se tu ali fica duas horas sentadinho, para reportar ali... É terrível, é terrível, porque nas áreas de imprensa, as tribunas, elas são ao ar livre, na área de imprensa, que você fica lá, não tem, não tem aquecimento, então você tem que ficar lá, é duro, é duro, é duro. Esse jogo contra o Krillian, Spartak e Krillian, o primeiro tempo eu fiquei sentado, depois do segundo tempo, eu fiquei totalmente de pé, na área de imprensa, porque estava difícil, porque você fica sentado, se você está caminhando, fazendo alguma atividade, até ajuda um pouco, porque você... O sangue está circulando, agora quando você está sentado, você não está, o sangue não está circulando, então é dureza. E, Fábio, para já te liberar, só uma última penteada, a respeito do Bitelo, você falou, é o dono do meio campo do Dínamo, queria lhe questionar, a respeito de possível transferência, já houve algum interesse de outro clube na compra dele, na negociação, tendo em vista o destaque dele, logo que chegou a Rússia, ou ainda não é uma preocupação dos dirigentes do Zenit, do Dínamo, perdão. É que é muito chato, o Dínamo pagou 10 milhões de euros por ele, foi um investimento grande, foi a maior contratação da janela de verão, de transferências na Rússia, que se encerrou em setembro, então, não, ainda não, jogou pouco ainda lá, apesar de estar se destacando, acho que não deve ter completado, isso não me engano, acho que nem 15 jogos, certeza que não, 10 eu preciso ver, não me lembro de cabeça, mas não, 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 é um jogador que tem sido muito fundamental, e é um jogador que tem sido muito, muito polivalente, ele tem jogado muito mais pelo lado esquerdo, se vocês verem os gols que ele anota, como faz, ele tem aparecido muito pelo lado esquerdo, do ataque, ele tem variado muito, entre esquerda, direita, às vezes fazendo aquela função do engante, como gostam de falar os argentinos, às vezes jogando como um ponta, em alguns momentos muito raros, trocando de posição para ser um centroavante, em alguns momentos do jogo, aparecendo como elemento surpresa ali, mas é um jogador que se adaptou completamente, e tem sido muito, o Dinamo vem numa sequência fantástica, vem numa recuperação, mais de 8 ou 9 jogos, que o time está invicto, se colocou na briga pelo título, ele tem sido aí, é fundamental, então é um jogador que vai crescer muito, então agora falar de negociação, é ainda cedo, porque ele acabou de chegar, mas é que no futuro, quem sabe, tem sido fundamental, muito jogador, muito importante para o Dinamo, e já está virando o ídolo da torcida. Perfeito, muito obrigado ao Fábio Aleixo, jornalista especializado no futebol russo, que nos explicou a respeito de Robert Renan, Lucas Fasson, também demos uma penteada a respeito de Bitelo, Moisés, o próprio Mário Fernandes, e sobre o frio, sobre o frio, principalmente que o Fábio deu uma fugida agora, veio para o Brasil, Fábio, muito obrigado por atender a Rádio Grenal, e bom fim de ano, é claro, feliz Natal, e bom retorno ao frio da Rússia também, né? Ah, não, eu não vou ser,